Você sabe o que é nomeação, posse e exercício em cargo público? A AGU explica. A nomeação e a posse são situações prévias ao ingresso do servidor no cargo público, que se completa com o exercício, situação a partir do qual o servidor inicia a prestação do serviço público. Cargo público é um espaço dentro da organização administrativa ocupada por um servidor público, com funções e atribuições específicas e remuneração fixada em lei. Para ingressar no serviço público e se tornar um servidor público, é necessária a prévia aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. O concurso público tem a finalidade de respeitar os princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da moralidade. A obrigatoriedade do concurso público para ingresso no serviço público está previsto na Constituição Federal. A exceção referente a isso são os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração. A nomeação em cargo público é o ato administrativo que convoca aquele que foi aprovado no concurso para ocupar um cargo na administração pública. Trata-se de provimento originário, previsto na Lei 8.112. O ato de nomeação dos servidores públicos federais, obrigatoriamente, deve ser publicado no Diário Oficial da União. Por sua vez, a posse é o ato no qual são atribuídas ao nomeado as prerrogativas, direitos e deveres inerentes ao cargo público. Esta é a condição jurídica para o desempenho do cargo público. Já o exercício representa o efetivo desempenho das atribuições do cargo público. É com o exercício das atribuições que o servidor faz jus à sua remuneração, que é a contraprestação pelos serviços prestados ao Estado. Como exemplo dos institutos que a gente trabalhou hoje, vamos ver o caso de advogado da União. Primeiramente, ele é nomeado para o cargo público no qual ele foi aprovado, no caso, advogado da União. Posteriormente, ele é empossado para este cargo público e, por último, ele entra em exercício, a partir do momento que ele poderá defender os interesses da União. Se quiserem que a gente comente sobre outro assunto, é só deixar nos comentários. Para saber mais sobre a AGU e sobre o mundo jurídico, Até a próxima!